Domingo será um dia decisivo para os cariocas e para os que amam o Rio de verdade. É dia de escolher o prefeito e o vice-prefeito da nossa cidade, que merece voltar a ser maravilhosa. E nós, cariocas, não aceitamos ter que escolher entre o presente ou o passado. Não aceitamos ter que escolher o menos pior. Nós precisamos de um time forte, íntegro, que possa construir um futuro mais promissor para a nossa cidade. O último prefeito teve o dinheiro que quis, esbanjou e fez muito pouco pelo cidadão. O atual, com menos dinheiro, não fez mais do que se cercar de guardiões pagos com o seu imposto. O próximo prefeito terá pouco recurso e um desafio enorme, devolver os empregos, a segurança e a dignidade do carioca. Por isso, está na hora de darmos uma chance para o Rio de Janeiro, escolhendo um prefeito e um vice diferente disso tudo que está aí. Os candidatos que lideram as pesquisas têm problemas sérios com a justiça, por isso é tão importante conhecer os seus vices. Não é difícil que um desses candidatos, se eleito, não termine o mandato. Vale lembrar que o presidente Bolsonaro recebeu a faixa presidencial de um vice e o nosso atual governador também era o 02. Eu sou o delegado Fernando Veloso, vice do Luiz Lima, e nós vamos governar o Rio de Janeiro juntos. Luiz, eu e você. Não seja refém do voto inútil. Precisamos de uma chapa conservadora e de direita capaz de ganhar da esquerda no segundo turno. E só nós, só o 17, é capaz disso. Tiramos a esquerda do governo federal em 2018. E domingo será a vez de expulsar a esquerda da nossa cidade. Dia 15, vote 17. Diferente disso tudo que está aí, pode votar 17. Pro Rio votar a sorrir. Luiz Lima, diferente disso tudo que está aí. É Tijuca, é santa.